Eu tô na laquejada, correndo boi, com a galera massa e tomando cachaça Meu patrão ficou em casa, sem poder sair, fica me ligando sem poder se divertir E o meu patrão me perguntou como é que tá aí, aqui tem vaquejado, forró, paredão E ele falou eu vou pra aí, não venha não patrão que a mulher não deixa não Não deixa não, não deixa não Não venha não patrão que a mulher não deixa não Não deixa não, não deixa não Não venha não patrão que a mulher não deixa não Meu patrão é gente boa e copa tudo que vier Mas tem uma mulher que faz tudo que ela quer Quando ela fala não abre a boca pra nada Proíbe de sair pra curtir nas vaquejadas Meu patrão me pega um documento aí Aqui tem vaquejado, forró de paredão E ele falou eu vou pra ir Não venha não patrão que a mulher não deixa não Não deixa não, não deixa não Não venha não patrão que a mulher não deixa não Não deixa não, não deixa não Não venha não patrão que a mulher não deixa não Música Ela é da capital, eu sou do interior Ela curte balada, eu só curto vaquejada Ela só anda de carro, só anda de cavalo Ela gosta de luxo, só anda no luz Ela é formada, é filha de doutor Eu não tenho estudo, sou filho de agricultor Mas ela me deu o bolo e a gente ficou Uma, duas vezes, depois terminou É que o pai dela não quer genro Vaqueiro disse que a sua filha só casa com engenheiro Uma simples conversa feriu meu coração E veio me consolar, foi o meu alazão Até o meu cavalo sentiu pena de mim E disse assim, vaqueiro, você não tá sozinho Não sopra assim por ela, que ela não te dá bola Pegue esse bão e o pá de espora Ai, vamo coer, vamo pega boi Levanta aí vaqueiro e não deixa pra depois Vamo coer, vamo pega boi Levanta aí vaqueiro e não deixa pra depois Ela é da capital, eu sou do interior Ela curte balada, eu sou curto vaquejado Ela só anda de carro, eu sou ando de cavalo Ela gosta de luxo, só anda no luz Ela é formada, é filha de doutor Eu não tenho estúdio, sou filho de agricultor Mas ela me deu bola e a gente ficou Uma, duas vezes, depois terminou É que o pai dela não quer genro Vaqueiro disse que a sua filha só casa com engenheiro Uma simples conversa feriu meu coração E veio me consolar, foi o meu alazão Até o meu cavalo sentiu pena de mim E disse assim, vaqueiro, você não tá sozinho Não soprece por ela, que ela não te dá bola Pegue esse bão e o pá de espora Ai, vamo coer, vamo pega boi Levanta aí vaqueiro e não deixa pra depois Vamo coer, vamo pega boi Levanta aí vaqueiro e não deixa pra depois Vamo coer, vamo pega boi Levanta aí vaqueiro e não deixa pra depois Vamo coer, vamo pega boi Levanta aí vaqueiro e não deixa pra depois Eu não tô bem, eu tô sentindo a falta de alguém E é com força que não me convém E disse que sentia, era amor Mas na verdade só me enganou Tô muito mal, não vim parar no hospital Não tem remédio aqui pro meu mal Esse meu mal é o tal do amor Tal do amor que só me causa dor Tô lá, acho que bateu mais uma recaída O tempo não curou minhas feridas Restaram as lembranças que só me atormentam E desse amor cruel eu não me superei Tô lá, acho que bateu mais uma recaída O tempo não curou minhas feridas Restaram as lembranças que só me atormentam E desse amor cruel eu não me superei Não me superei, eu não superei Esse amor cruel eu não superei Não superei, eu não superei Esse amor cruel eu não superei Só acho que bateu mais uma recaída Só acho que bateu mais uma recaída O tempo não curou minhas feridas Restaram as lembranças que só me atormentam E desse amor cruel eu não me superei Não me superei, eu não superei Esse amor cruel eu não superei Não superei, eu não superei Esse amor cruel eu não superei Música Não tenho diploma, não sou formado em nada, mas numa vaquejada Eu sou um doutor, o meu perfume bom, é o cheiro do gado Sua do cavalo, eu sei que isso eu dou aluno Não troco meu cavalo, vou num carro de luz Não sou um falso matuto, sou matuto absoluto A minha roupa massa é um zimbão de couro Cinto de fim, bela, grande, perneiro e chapéu de couro Não troco meu cavalo, vou num carro de luz Eu sou um falso matuto, sou matuto absoluto A minha roupa massa é um zimbão de couro Cinto de fim, bela, grande, perneiro e chapéu de couro Não tenho diploma, não sou formado em nada, mas numa vaquejada Eu sou um doutor, o meu perfume bom, é o cheiro do gado Sua do cavalo, eu sei que isso eu dou aluno Não troco meu cavalo, vou num carro de luz Não sou um falso matuto, sou matuto absoluto A minha roupa massa é um zimbão de couro Cinto de fim, bela, grande, perneiro e chapéu de couro Não troco meu cavalo, vou num carro de luz Não sou um falso matuto, sou matuto A minha roupa massa é um zimbão de couro Cinto de fim, bela, grande, perneiro e chapéu de couro Ela é uma vida, é uma pegada do José Afonso Eu me apaixonei pela vaqueirinha lá do sítio onde eu me criei Na pega de boi, botou o boi no chão Logo bateu forte aqui no peito o meu coração É amor, é amor Morininha vaqueira do meu interior Ranta tampa e manda boi que o vaqueiro chanou Morininha vaqueira, mostra como é que faz Cada boi que tu derruba, eu me apaixono mais Morininha vaqueira do meu interior Ranta tampa e manda boi que o vaqueiro chanou Morininha vaqueira, mostra como é que faz Cada boi que tu derruba, eu me apaixono mais Uma joia rara, diamante lapidado Está toda trajada, montada em seu cavalo Rainha do sertão, do meu interior O que eu tô sentindo, eu acho que é amor Por em minha vaqueira, do meu interior Ranca a tampa e manda boi, que o vaqueiro chonou Por em minha vaqueira, mostra como é que faz Cada boi que tu derruba, eu me apaixono mais Por em minha vaqueira, do meu interior Ranca a tampa e manda boi, que o vaqueiro chonou Por em minha vaqueira, mostra como é que faz Cada boi que tu derruba, eu me apaixono mais Morininha vaqueira, do meu interior Arranca a tampa e manda boi que o vaqueiro chonou Morininha vaqueira, mostra como é que faz Cada boi que tu derruba, eu me apaixono mais Morininha vaqueira, do meu interior Arranca a tampa e manda boi que o vaqueiro chonou Morininha vaqueira, mostra como é que faz Cada boi que tu derruba, eu me apaixono mais Ficou apaixonada na pegada do vaqueiro Quando beija minha boca, se derrete o corpo inteiro E olha ela aí, cantando na vaquejada Dançando, mexendo a raba pra me seduzir Olha ela aí, chamosa e cheirosa Ela é fogo, esse pão vai e vai me explodir Olha ela aí, cantando na vaquejada Dançando, mexendo a raba pra me seduzir Olha ela aí, chamosa e cheirosa Ela é fogo, esse pão vai e vai me explodir Isso é José Afon, pegada de vaque Gostou do meu chamego, gostou da minha pegada Ficamos uma vez e ficou toda apaixonada E fica me ligando, querendo curtir piseiro E quer ficar comigo só porque eu sou a que E olha ela aí, cantando na vaquejada Dançando, mexendo a raba pra me seduzir Olha ela aí, chamosa e cheirosa Ela é fogo, esse pão vai e vai me explodir Olha ela aí, cantando na vaquejada Dançando, mexendo a raba pra me seduzir Olha ela aí, chamosa e cheirosa Ela é fogo, esse pão vai e vai me explodir Isso é José Afon, pegada de rock Olha o passinho do vaqueiro Olha o passinho do vaqueiro Olha o passinho do vaqueiro Quem tá aqui vai ver primeiro Como é que faz? Quem tá fora quer entrar Quem tá dentro não sai Quem começa a dançar não esquece jamais O passinho é uma dança envolvente Eu vou mostrar pra muita gente Como é que faz? Um passinho pra frente, um passinho pra trás De um lado pro outro, rebola e mexe mais Um passinho pra frente, um passinho pra trás De um lado pro outro, rebola e mexe mais Olha o passinho do vaqueiro Olha o passinho do vaqueiro Olha o passinho do vaqueiro Eu vou mostrar pro mundo inteiro Como é que faz? Um passinho pra frente, um passinho pra trás De um lado pro outro, rebola e mexe mais Um passinho pra frente, um passinho pra trás De um lado pro outro, rebola e mexe mais O passinho é uma dança envolvente Eu vou mostrar pra muita gente Como é que faz? Um passinho pra frente, um passinho pra trás De um lado pro outro, rebola e mexe mais Um passinho pra frente, um passinho pra trás De um lado pro outro, rebola e mexe mais Meu cavalo é super máquina de corrida Turbinada Pode soltar o boi que eu faço qualquer parada Na disputa é acirrada e tem vaqueiro bom de gado Mas eu não tenho medo, meu cavalo é topado Pode soltar o boi que eu vou botar o boi no chão Pode soltar o boi que eu sou vaqueiro campeão Valeu boi, valeu Essa baquejada quem ganhou foi eu Valeu boi, valeu Esse troféu de ouro quem ergueu foi eu Valeu boi, valeu Essa baquejada quem ganhou foi eu Valeu boi, valeu Esse troféu de ouro quem ergueu foi eu Vaquejada é um esporte modesto brasileiro Que já contagiou o Brasil e o mundo inteiro Aqui o ciclo que estala e eu não tô pra brincadeira Eu começo sexta só para segunda-feira Pode soltar o boi que eu vou botar o boi no chão Pode soltar o boi que eu sou vaqueiro campeão Valeu boi, valeu Essa baquejada quem ganhou foi eu Valeu boi, valeu Esse troféu de ouro quem ergueu foi eu Valeu boi, valeu Essa baquejada quem ganhou foi eu Valeu boi, valeu Esse troféu de ouro quem ergueu foi eu Aqui o meu cavalo Aqui meu gibão, aqui meu quarto e milha, aqui meu carrão Aqui minhas mãos grossas de puxarra de boi De correr nas vaquejadas sem deixar pra depois Sempre fui vaqueiro com dedicação Ganhei muito dinheiro sem ter ambição E nas vaquejadas sou um raqueiro bruto Quando eu tô na pista sou vaqueiro absoluto Um locutor anunciou que chegou a minha vez Tem desmantelo todo mas eu puxo essa reis Pode observar, pode copiar Vaqueiro bom, melhor do que eu não há Quando eu entro na pista escuto grito é campeão Vaqueiro topo da porra montado num alazão Tu és uma lenda quando chega rouba a cena Tá sempre acompanhado de uma loira e uma morena Vai vaqueiro bruto, tu és absoluto Vai pisa fundo, tu és o melhor do mundo Isso é judeacos O locutor anunciou que chegou a minha vez Tem desmantelo todo mas eu puxo essa reis Pode observar, pode copiar Vaqueiro bom, melhor do que eu não há Quando eu entro na pista escuto grito é campeão Vaqueiro topo da porra montado num alazão Tu és uma lenda quando chega rouba a cena Tá sempre acompanhado de uma loira e uma morena Vai vaqueiro bruto, tu és absoluto Vai pisa fundo, tu és o melhor do mundo Isso é judeacos Roo 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 Me desprezou por eu ser vaqueiro E pra sua vida só queria um fazendeiro Jogou na cara que tu é uma mulher cara Me humilhou de vez, não sabe o que fez comigo Não fala isso porque eu sou vaqueiro rico Mulher interesseira, não é pro meu bico Eu sou um milionário, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado E aonde tem forró, eu pego meu dinheiro e gasto sem dó Sou vaqueiro artista, capa de revista E o meu talento mostro quanto na pista Vaqueiro, capa louca, interesseira, não dou sopa Sai pra lá mulher, eu já sei o que é que tu quer Golpista, sou um milionário, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado E aonde tem forró, eu pego meu dinheiro e gasto sem dó Sou um milionário, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado E aonde tem forró, eu pego meu dinheiro e gasto sem dó Sou vaqueiro artista, capa de revista E o meu talento mostro quanto na pista Vaqueiro, capa louca, interesseira, não dou sopa Sai pra lá mulher, eu já sei o que é que tu quer Golpista, sou um milionário, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado E aonde tem forró, eu pego meu dinheiro e gasto sem dó Gosto da vida de gado Gosto da vida de gado Gosto da vida de gado Volta amor, cê tá fazendo falta Volta amor, a vida é tão sem graça Sem você, sem você do meu lado Eu entro na DP Sei que ainda existe amor Não me deixe por favor Volta pro teu nego, traz o meu sossego Volta amor Se você quiser voltar, eu prometo te amar Tem um jeito diferente e vai ser pra sempre o nosso amor Se você disser que não, vai ferir meu coração Não aguento mais sofrer, fica sem você, eu prefiro morrer Sei que ainda existe amor Não me deixe por favor Volta pro teu nego, traz o meu sossego Volta amor Se você quiser voltar, eu prometo te amar Tem um jeito diferente e vai ser pra sempre o nosso amor Se você disser que não, vai ferir meu coração Não aguento mais sofrer, fica sem você, eu prefiro morrer Sei que ainda existe amor Não me deixe por favor Volta pro teu nego, traz o meu sossego Volta amor Se você quiser voltar, eu prometo te amar Tem um jeito diferente e vai ser pra sempre o nosso amor Se você disser que não, vai ferir meu coração Não aguento mais sofrer, fica sem você, eu prefiro morrer Se você quiser voltar, eu prometo te amar Música 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 Música